Eu conheci Gabriela na festa da casa do seu serafim Quando eu olhei pra ela, ela olhava pra mim Moço fiquei tão vermelho e ela mais branca do que um jasmin E eu olhava pra ela, torcia a gravata sorrindo assim Depois eu vi Gabriela comprando na feira lá de Bom Jardim Eu fui chegando pra ela e fui dizendo assim Minha fulô Gabriela, eu gosto de tu e tu gosta de mim Ela abaixou a cabeça com o dedo na boca sorrindo assim Eu casei com Gabriela e a festa foi paga por seu serafim Eu dei um beijo pra ela, ela deu beijo pra mim Quando já era bem tarde e a festa já tava em pé dando fim Os convidado passava, olhava pra gente sorrindo assim Eu garrei com Gabriela, arrumamos pra casa sozinho enfim Quando pegamos no sono, o galo cantou assim Quando acordei Gabriela, já tava acordada olhando pra mim E eu olhando pra ela, os dois bem vermelhos sorrimos assim E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto